Olhar, registro, reflexo, retrato, documento, imagem, imaginação, jogo de luz e de sombras. O olhar registra além da imagem, ele recria a própria imagem. Olhar, 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 olhar. Olhar, 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 olhar. Olhar é uma viagem. Reflexo do real, a fotografia busca na vida as imagens que fixadas se tornam síntese da realidade. Caçadores, os fotógrafos vão a uma ilha buscar imagens diferenciadas. Para cada olhar, um estilo. Para cada estilo, uma forma. Ao desembarcar, estarão atentos a todos os detalhes que venham a compor uma boa ou curiosa imagem. Para eles, a ilha é um olhar. Cássio é o caçador de formas. Paulista, 22 anos, dá os primeiros passos com o olhar de mestre. Trabalha em preto e branco. Revela imagens de forma contrastada. Tímido, como quase todos os fotógrafos, utiliza a fotografia como um artifício para proteger-se do mundo exterior. Blade Runner é o filme que assistiu o maior número de vezes e mais lhe faz a cabeça. Fotografias de formas ásperas e composições são seu forte. Quase nunca em suas fotos reserva espaço para as pessoas. Neste dia, como se quisesse desmentir seu estilo, fotografou modelos, reservando-lhes o papel de moldura para um mar infinito. Vera Sayão, ao contrário, caça pessoas. As paisagens e as formas são secundárias. O que lhe interessa é o gesto, o domingo, o lazer. Na praia busca momentos e cenas que, transformadas em foto, revelam flagrantes de um grande álbum de família. Foto jornalista de formação, Verinha faz de seu domingo documento de um dia em Paquetá. Zé Medeiros vê a ilha sem mar. Reencarna o velho repórter fotográfico dos tempos de O Cruzeiro. Mantenha o estilo de sempre. E vai buscar rostos e expressões universais de domingo nos olhares, nos objetos, na vida. Hoje é um dos melhores fotógrafos de cinema. Chuvas de verão, memórias do cárcere, jubiabá, são alguns dos seus trabalhos. Não larga a câmera fotográfica, nem que seja para homenagear seus amigos. Ver e pensar a fotografia é parte do vício de fotografar. Trocar experiências é parte do lazer. Américo Vermelho, paranaense, busca forma e humor na fotografia. Foto jornalista, em seu trabalho pessoal, produz fotos seriais que compõem um conjunto de imagens sobre o mesmo tema. Antônio Augusto é o caçador zen. Felino se transfigura. Cerca a presa, busca o melhor ângulo para o bote, faz a foto. Cris Marquer, fotógrafo e cineasta francês, escreveu. A foto é a caça. É o instinto da caça sem o desejo de matar. É a caça dos anjos. Engatilhamos, miramos, atiramos e... Clac! No lugar de um morto, a eternidade. A fotografia tem extremos, mas não tem limites. Voair profissional, o fotógrafo tem temas recorrentes. Antônio Augusto, além do amor e do erotismo, fotografa estátuas e gosta da paz dos cemitérios, onde sempre busca munição para seu arsenal de imagens. Desta vez, conseguiu flagrar o capeta pitando o seu cigarrinho. Walter Firmo é o fotógrafo da cor. Gosta de trabalhar no contraluz. Entardecer para ele é a imagem ideal numa ilha. Repórter, raramente trabalha em cima do flagrante, preferindo sempre produzir suas imagens. Rede, pescador, pôr do sol, são componentes ideais de sua química. O uso das cores para ele é uma forma de homenagear. Também a sua fotografia é quase sempre uma homenagem. No infinito e nos contrastes, encontra a sua harmonia. Fotografar o fotógrafo. Flagrar seu olhar. Ver e ouvir. Aprender. Eu gosto exatamente daquela coisa da imagem parada, a única, eu acho que isso que me emociona. E daí eu ficar na fotografia. No meu discurso colorido, é uma coisa sempre que eu gosto de homenagear, né? Seja os personagens ou a natureza. Tirar partido dessa cor brasileira, tropical, né? As coisas fortes. E sempre procurei fazer por aí. A imagem está em todo lugar hoje em dia. Você vai... É televisão, é... São as revistas, são as propagandas. E em Paris eu achei isso muito presente. Era uma coisa assim, você quando você está no... No metrô de Paris, você entra em cada estação, você vê aqueles atos do ar das pessoas te olhando. É sensação, assim, sabe? São várias pessoas que estão participando da sua vida. Então estão entrando lá pelo tamanho e pelo assim, pelo olhar, né? Eu usei, assim, na maioria dos casos, fotografias... Os outdoors de fotografias, não um produto, assim. É foto de pessoas que estão assim estampadas nos outdoors. E as pessoas estão passando em frente. Quem está observando são os outdoors. A vida das pessoas que estão ali e nem se dão conta das pessoas. Eu queria perguntar a você, Vera, o que que te levou a fotografar? O que que você fazia antes, sabe? Você costurava, você era pingente, você, sabe, nadava, você cozinhava. O que que te deu essa possibilidade, de repente, de você descobrir na fotografia? Exatamente uma coisa que te faz feliz, eu acho. Por quê? O que que foi? Eu acho que eu não costurava, nem era pingente, nem nada assim tão exótico. Foi pra provocar, realmente. É, eu acho que, quer dizer, eu sempre gostei da imagem, né? Da harmonia, de alguma forma. Então eu comecei sendo diagramadora, né? Era uma coisa que, era uma primeira forma de você ordenar um espaço visual, né? Mas na fotografia tem o dado que você encontra com as pessoas, com a realidade. Você não tá numa mesa sentada, né? Então... Marcando ponto. Até por timidez, né? Uma forma de você se entrar em contato com o mundo, assim, quer dizer, mas com alguma busca mesmo, né? Porque eu acho que a fotografia, pra mim, tem muito a ver com eu colocar pra fora o meu mundo interior, né? Verim emerge do seu interior com a mesma poesia que registra imagens místicas. Com a mesma força com que fotografou a cerimônia macabra, em que o atentado do Rio Centro foi maquiado por uma versão oficial. Eu acho que o olhar, ele é fundamentalmente crítico e analítico. A visão é um sentido muito mais crítico do que a audição, por exemplo. Você, pra ver bem, você tem que se distanciar. Você... Por isso que normalmente o... O fotógrafo é tímido. Porque o tímido é aquele cara que não participa. É o cara que... É difícil olhar pra esse negócio, né? Desorganizar, dessacralizar. O sagrado e o profano. Desmistificar. Derrubar estantes e estátuas. Reordenar sempre o mundo pelo olhar. No fundo, o cara que faz estátuas, mais ou menos, tem muito a ver com o cara que faz fotografia. Que tem a mesma preocupação com a permanência. Eu acho que a estátua é a tentativa da permanência, a busca da permanência. Eu acho que, no fundo, é uma coisa meio... Eu acho que uma foto de uma estátua é uma coisa meio redundante. Que está cheia de celebridade, que ninguém... Fora Jesus Cristo, Rui Barbosa, ninguém mais tem nem ideia. É o pessoal. Até Rodrigo. Isso aí já... Não tem? Isso aqui é do João VI, né? Quer dizer, toda aquela arrogância de achar que vai ficar pra posteridade, de repente, se reduz e ficar num depósito, abandonado com etiqueta ali no pescoço. Antigamente, você, pra dominar culturalmente um país, você tinha primeiro invadir com o exército, tomar conta e tal, depois você vinha e dominava. Hoje não. Hoje você, com televisão, rádio e cinema, você domina sem precisar o exército. Denunciar pelo olhar, descolonizar, custa caro. Muitas vezes o preço é a vida. Que o diga o santo guerreiro e seus companheiros, nesta luta para caminhar com os próprios pés, olhar com os próprios olhos, contar sua própria história. No meu tempo do cruzeiro, quando eu comecei a usar a Leica, que era 35 milímetros, e o Jamazon, que era a grande vedete do jornalismo brasileiro na época, usava uma Rolleiflex, que era 6,6, era um formato maior. Mas essa Rolleiflex te dava problemas de enquadração, problemas de manuseio mesmo pra fotografar. Então eu passei a usar a Leica. E fui proibido no cruzeiro de usar a Leica. Alegava-se que o grão era muito grosso e que a grande fotografia realmente era 6x6 da Rolleiflex. Eu então usava de estratagemas terríveis. Eu fotografava em 35 milímetros e ampliava, e fazia ampliação em formato quadrado. E os caras diziam, você vê que diferença? Olha a enorme diferença entre o 35 e o 6x6. E a relação do poder e a fotografia? Vocês acham que em algum momento o fotógrafo é poderoso? Olha, eu acho que sempre teve uma desconfiança mútua. Tanto de quem tem o poder, como quem fotografa o poder. Eu acho que sempre existia uma certa desconfiança recíproca. Porque o cara do poder quer se certificar que a sua imagem está sendo usada de acordo com suas intenções. E o fotógrafo, principalmente durante uma época braba aí do país, talvez era o único profissional que existia uma atividade que não era muito bem compreendida. Aí ele tinha um espaço que a pessoa do texto não tinha. Porque a linguagem do texto já é uma linguagem muito mais formalizada. Muito mais conhecida. E a fotografia deixava uma brecha para você passar coisas que não poderia passar no texto. Eu acho que o fotógrafo brasileiro, principalmente o de imprensa, o jornal diário, ou revista semanal, teve um papel fantástico. Se você está falando isso, eu estou me lembrando daquelas fotografias do Evandro Teixeira que eram verdadeiras obras-primas de gozação da ditadura. É, o Luiz Humberto. Luiz Humberto. Eram coisas que não tinham uma palavra sequer. Então eram muito mais candentes, eram muito mais ácidas do que uma tentativa de falar contra a ditadura. Eu queria deixar os nossos colegas de Brasília, de repente, com essa janela para falar. Eu quis mostrar aqui, de alguma maneira, numa coleção de trabalhos, assim, extremamente fragmentados, e que quando foram produzidos à época, eles não tinham nem, na minha cabeça, nem ao menos passava a ideia de fazer um livro. Mas era um trabalho realizado, paralelamente ao meu trabalho como fotojornalista, para Veja e para Isto É, esse trabalho, eu acreditava que havia uma necessidade de você desmistificar um pouco o poder. Quer dizer, o poder é exercido sempre por pessoas falíveis, risíveis e extremamente imperfeitas como qualquer outro ser humano. E esse período da ditadura, esse período que durou 21 anos, foi um período extremamente difícil, onde o texto era muito visado. Todavia, a imagem, pelo descaso com que se trata a imagem, pela incapacidade das pessoas de perceberem os conteúdos que a imagem pode passar, ela corria muito mais solta. E também por uma necessidade empresarial de mostrar que alguma coisa precisava ser dito. A cidade era muito mais do que os seus monumentos. Que existia um pulsar sensível, que existiam pessoas lutando, que existiam pessoas sofrendo, e que existia, sobretudo, um poder a quem se reverenciava com muita elegância e muita calma. E que hoje, de repente, todo mundo se tornou democrata, né? Nós temos aqui o nosso falecido ex-presidente Tancredo Neves, com João Herculino, numa fantástica transa erótico gravata tal. Simonsen, que vai e vem, ele volta, né? Ele aparece dizendo coisas, e são os economistas da palavra. Então a gente continua empobrecido, mas eles falam muito. Essa coisa caricata, esse caráter caricato que a gente procurou dar, foi que realmente não se podia levar o poder a sério. Eu tenho um livro que apresenta algumas imagens daquele tempo. É o Perfil do Poder, que começa a apresentar o Brasil do tempo do general Costa e Silva, e vem até os últimos dias do general Figueiredo. Aqui, por exemplo, nós temos o general Geisel, que os íntimos chamavam de alemão, num palácio em Vitória, onde ele aparece com a mão estendida, como se fosse um líder alemão, né? E em cima uma águia, também, que é o símbolo do nazismo, coisa e tal. Desta página virada, restam as imagens que narram, denunciam, revelam. Fotografia. Jogo de máscaras para descrever um poder exercido nas sombras. Fotos, fatos, personagens. Momentos descritos pela fotografia em linguagem crítica, irônica, simbólica. O fotojornalismo teve que encontrar sua própria linguagem, muitas vezes metafórica, para passar o recado que o sensor mutilava no texto. Era o negativo da realidade. O Evandro Teixeira é o que nós chamamos de o fotógrafo das mil fotos. É um homem que já cobriu várias Copas do Mundo, Olimpíada, guerra, faz da moda ao esporte, faz do turismo a política, da economia a polícia. Eu gosto de fotografar o inusitado, por exemplo, na enchente, nessa enchente recente aqui no Rio de Janeiro. Como você vai repetir uma cena dessa? Moda, você chega lá na passarela, manda um manequim voltar, vai lá, volta. Uma foto dessa, por exemplo, numa enchente, você nunca vai poder mandar repetir essa cena. Santiago, setembro de 1973. Golpe militar. O presidente Allende é assassinado. Milhares de mortos, milhares de presos. A imprensa revela ao mundo a dor chilena. O importante do estádio nacional não foi mostrar aquela parte que todo mundo viu, que era a parte de cima da arquibancada e do gramado do estádio, e sim o purão do estádio. Foi uma questão de sorte, uma coisa que acontece sempre, eu consegui descer rapidamente e fazer essas duas fotos, apenas essas duas fotos, lá do estádio. A coisa que mais me emocionou no Chile foi a morte e o enterro do Pablo Neruda. Logo depois da morte dele, nós tivemos que ir para a casa dele, logo em seguida, encontrando a casa dele toda destruída, a biblioteca, foi uma coisa terrível. A morte do poeta foi o primeiro gesto de rebeldia contra a ditadura. A presença de diplomatas e da imprensa internacional impediu o massacre dos que foram enterrá-lo. O fotógrafo testemunha a violência e a resistência, documenta e denuncia. O que a história oficial não registra, o olhar resgata, participa. A luta e a denúncia se igualam. Nesta virada do século, em que a imagem documenta e transforma, o fotógrafo é narrador e ator. A imagem rompe o silêncio cúmplice. A final, e se alcen os povos com valor, por a internacional. A senhora Paula Neruda, a senhora Paula Neruda, a senhora Paula Neruda, a senhora Salvador Allende, a senhora Víctor Jara, Para mim, realmente, o inteiro do Pablo Neruda foi a coisa mais emocionante da minha cobertura, em todas as coberturas que eu fiz, que eu cheguei a chorar. Inspirado nas fotos de Evandro Teixeira, Drummond escreveu Fotografia a arma de amor, de justiça e conhecimento. Pelas sete partes do mundo viajas, surpreendes, testemunhas a tormentosa vida do homem e a esperança a brotar das cinzas. Pedrosa é da Nova Safra de Brasília. Na superfície ou nos subterrâneos, documenta a realidade para revelar ao leitor o país real. Fotografo, pescador da Paraíba, que buscando o melhor destino, encontrou a escravidão em Mato Grosso. Esses caras vão buscar a gente na terra da gente, enquanto o mundo fica de vantagem. Estava trabalhando no Mato Grosso, pode ver minhas pulmas, olha. Ou os meninos engraxates que na hora de aula estão trabalhando. Pedrosa documentou também a entrada do país na era nuclear pela porta dos fundos. A negligência e suas consequências. Suas fotos são um alerta. Revelação de imagens do maior desastre nuclear no Ocidente, de consequências ainda imprevisíveis. Entre o poder e o jornalista, existe um fosso que o separa. A verdadeira informação expõe o fotógrafo às circunstâncias de trabalho nem sempre muito favoráveis. Cercado, cerceado, com o poder sempre de olho, trabalha num fio de navalha. Vamos aí. Um pouco de agilidade e habilidade podem transformar este cerco numa boa foto. Você, quando fotografa o poder, eles estão sempre querendo impor aquela imagem release para você. Estão sempre querendo que você faça aquilo que eles querem. Uma determinada solenidade, você tem que fazer tudo bonitinho, eles botam você num cercado e tal. Então, o que a gente tenta fazer, o que a gente vem fazendo ao longo desses anos todos, e agora também na Nova República, que eu acho que não mudou muito, é tentar furar esse cerco, tentar pegar as portas entreabertas, tentar entrar nas reuniões e fazer os caras... É mostrar o outro lado do poder, entende? Fazer com que a gente mostre a verdadeira realidade e não aquela realidade que eles querem que a gente mostre. O cenário é de cinema. No contraplano, os atores. São imagens da Assembleia Constituinte. Cada página da nova Constituição foi documentada. O olhar vigilante dos fotógrafos captou acordos, reivindicações, desacordos. Confinados fora do plenário, fizeram da arena, onde foram decididas as grandes questões, o alvo de sua caçada. Estas serão as imagens que informarão as gerações futuras sobre este momento da elaboração da Constituição. Não tendo sido filmada, alguém sabe por quê? Ficou para o fotógrafo o privilégio da documentação. A publicidade é o reverso do jornalismo. Existe a foto que revela e a fotografia que cria ilusão. A publicidade é a realidade com maquiagem, a vida com filtro. Pedro Henrique cria imagens, o cenário de um rio tranquilo. O trabalho profissional é um trabalho muito encomendado. Você tem que cumprir determinadas funções, principalmente dentro da fotografia publicitária, que é uma fotografia muito voltada à estética e à beleza do que você está fotografando. Quando eu comecei a fotografar, eu comecei fazendo fotojornalismo. Tive algumas passagens em fotojornalismo, trabalhei um pouco naquele jornal Tabloide, o Repórter, aquelas coisas bem revolucionárias. Mas, a meu ver, o que eu menos gosto na fotografia jornalística é o salário. Eu gosto muito de fotografar produto. Eu me sinto melhor fotografando produto. Eles não têm fome, não pedem para ir ao banheiro, não reclamam de cachê. O último trabalho eu desenvolvi em cima dessa câmera. É uma diferença bastante fundamental de uma para a outra. É uma câmera amadora. O que eu acho que o grande barato desse trabalho foi que essa câmera me permitiu juntar duas coisas. O prazer de fotografar com uma grande dificuldade, que era o tempo. Na medida em que eu sou um profissional da fotografia, 90% do meu tempo eu ocupo trabalhando. Então, essa câmera me permite conviver com ela 24 horas por dia. Ou seja, tornar os dois trabalhos viáveis. Conseguir me sustentar, desenvolver o meu trabalho profissional e, ao mesmo tempo, trabalhar a fotografia que me dá prazer. São imagens bem urbanas, exploradas muito em detalhes. Essa foto, por exemplo, é um engarrafamento. Quer dizer, eu engarrafado, debaixo de um pé d'água danado. Essa foto é dentro do aeroporto internacional do Rio, um lugar que não é permitido fotografar. Outra vantagem de uma maquinazinha desse tipo, que você passa desapercebido. Se eu não fotografasse, eu enlouqueceria. Pra mim, a fotografia, além de ser uma coisa que eu gosto, é uma espécie de terapia. Através da fotografia, eu consigo botar pra fora milhões de imagens que eu tenho, que são subconscientes, inconscientes, reprimidas, não reprimidas. E eu vou fotografando e vou exorciçando, botando pra fora. Então, é uma coisa que, pra mim, é tudo. Sem fotografia, eu acho que a minha vida seria um tédio. E realmente, não existe. A foto de publicidade é sofisticada. Tem que ser bem produzida. É um ritual tão importante quanto a própria foto. Publicidade é glamour. A foto de moda, cada fotógrafo tem seu olho, tem sua versão. Na minha maneira de ver, na minha foto, eu uso pouquíssimos recursos, digamos, de equipamento. Você viu? Porque eu acho que tem que desaparecer o fotógrafo. Porque quando você vê, quando alguém vê a foto, quando a pessoa vê a foto, ela não tem que saber que foi fulano, não me engano, que fez. Ela tem que ver uma foto que ela... Que o importante é a emoção, quer dizer. É essa coisa das pessoas, esse teatrinho. Acho que ele vai esvarar na minha máquina. Não, tudo bem. Esse teatrinho, essa coisa... Tá complicado. Segura a máquina, André. Acho que a fotografia é umas poucas coisas em que nada está definido. Uma foto pode ser... Olha a heresia, que eu vou falar agora. Mas uma foto até pode ser fora de foco. Se ela for uma foto do caralho, ela vai ser uma foto do caralho. Uma foto tremida, uma foto... Tudo, qualquer coisa. O importante é você bater o olho naquela foto e sentir a emoção. Então, eu acho que... Eu tenho uma preocupação muito grande em vampirizar os modelos, em sugar a emoção das pessoas que eu fotografo. Em tentar colocá-las dentro de um teatrinho, tentar que elas esqueçam que elas são modelos e que façam alguma coisa... Um pouco dirigida, mas alguma coisa que seja delas... Que saia de dentro delas. Então, quer dizer, não interessa saber se eu fiquei pendurado em uma árvore ou se o... Enfim, como foi feito, não interessa. O interesse é a foto e quanto menos equipamento, é que há um pouco mais de transpiração. Se a fotografia de publicidade é a realidade com maquiagem, o fotógrafo policial faz o retrato sem retoque. Para Alcir Cavalcante, foto é impacto. Ganhou recentemente o prêmio da Federação dos Jornalistas com suas fotos que denunciam esta violência. Nos Estados Unidos, talvez fosse um ótimo fotógrafo de filme Série B. Aqueles policiais, aqui no Brasil. Documento dia a dia na Baixada. Realidade Série B, de Brasil. Houve um pedido, acho que do Ministro da Justiça, para que se mostrasse menos violência. Acho que ele deveria se preocupar em haver menos violência, e não ser mostrado menos violência. Acho que foto jornalismo deve ser sempre uma denúncia. Sirenes, violência e infância fazem parte do olhar cotidiano de Alcir. A tentativa de fazer um jornalismo independente, produzir fotos que ao mesmo tempo permitam conciliar sobrevivência com trabalhos pessoais, levou uma série de fotógrafos, à semelhança do que acontece na Europa e nos Estados Unidos, a organizarem-se em agências independentes. Com sede no Rio, em São Paulo e Brasília, a F4 é um dos exemplos. Hoje, a agência conta com mais de dez fotógrafos associados. Basicamente, a F4 é um grupo de fotógrafos que vieram de imprensa, todos eles com uma experiência na imprensa, e que, já cansados de ser empregados de alguém, de ter que fotografar o que o patrão, o que o editor quer que ele fotografa, do jeito que ele quer e da forma que ele quer, a gente tenta se libertar e fotografar a nossa apiração, a nossa forma de fotografar e o assunto que a gente quiser fotografar. Acho que o nosso objetivo é exatamente conciliar essa dualidade, que é você viver o trabalho comercial, como, por exemplo, você fazer uma foto que tem uma expectativa do cliente, tem uma marca embutida, e, ao mesmo tempo, você marcar um encontro com o Drummond e fazer essa foto. No caso, essa foto, eu classifico como uma foto de autor, ou seja, não existia uma expectativa do cliente, não existia um layout. É evidente que a gente tenta, cada vez mais, comercializar o nosso trabalho, que a gente chama de autor. As fotos de Ricardo Azuri, em Angola, revelam cores fortes e velhos contrastes sociais de um país em processo de descolonização. Levi Moraes fotografa velhos dramas latino-americanos, a luta pela posse da terra, aqui, colonos da Fazenda Anone, e a crônica intervenção dos militares na política. Esse aqui é um projeto que se chama Fantasia do Homem Brasileiro, que é a sua primeira etapa que foi feita no Carnaval do Rio. É colocada uma lona na Avenida Rio Branco, que a gente cria um espaço performático, né? Onde o folião pode exercer a sua fantasia. A luta do povo chileno é a paixão e o drama do continente latino-americano. Para os fotógrafos, é um tema recorrente. Salomão Citrinowicz, Samuca, esteve lá durante o plebiscito. Vibrou com a vitória do não, denunciou a violência. Seu trabalho é, ao mesmo tempo, político e gráfico. Esse meu trabalho atual, ele é um trabalho que eu acho que é uma... Ele é produto de um vício universitário, quer dizer, eu estudei arquitetura e, no momento, eu estou me dedicando a trabalhos, independentemente do assunto, eu estou me dedicando a trabalhos com muito rigor gráfico. Grande parte das fotos, eu parti para o detalhe, e para o detalhe trabalhando sempre com uma escala humana. Depois de fotografar a capital durante anos como repórter, soltou o arquiteto que adormecia em seu peito e olhou Brasília pela poesia de suas formas. Nair Benedito é da F4 de São Paulo. Um dos melhores fotógrafos brasileiros viajou o meio mundo fotografando. Esta imagem é da Nicarágua. Olhar feminino, eu acho que a gente tem um olhar pessoal, né? Eu acho que a gente tem a experiência vivida. Então, não sei, né? Quando eu vou fazer um trabalho como esse que eu acabei de fazer agora, a Mulher na Nicarágua, eu acho que passa essa vivência minha, enquanto mulher, enquanto mãe de duas filhas mulheres, passa essa experiência toda. E daí o resultado final, eu acho que é um resultado de amor, de carinho, de respeito. Então, o olhar feminino para mim é isso. Eu acho que é um olhar, acima de tudo, um olhar de experiência pessoal de cada um. Entre a cor e o PB é um problema sério, né? Porque a cor é indiscutivelmente mais comercial. Agora, e eu não posso viver longe disso, quer dizer, não posso viver uma fantasia minha, infelizmente. Mas eu gosto muito de trabalhos em PB e tem uma série de trabalhos que eu faço em PB. A maioria eu faço nos dois, porque tem esse lado de você, da comercialização, e o lado teu pessoal. Nós trabalhamos 70% colorido e 30% preto e branco. E as fotos coloridas vão durar mais que 10 anos. Depois de 10 anos, elas desaparecem, apagam, perdem as cores. A gente tem um trabalho doido para quebrar a história de que a fotografia morre 24 horas depois. A gente quebra essa história, a gente prova que ela tem que durar décadas e depois a gente tem que contar com a boa vontade dos fabricantes de filmes, de químicos e reveladores, porque os filmes que eles fabricam não duram mais que 10 anos. Eu me preocupo profundamente que você esteja fazendo esse filme em fita magnética e não em celulose normal. Eu não sei quanto tempo vai durar o seu filme de vídeo. Joaquim Paiva é o reflexo da fotografia. Diplomata, tradutor do livro de Susan Sontag, Ensaios Fotográficos, colecionador. Apaixonado por obras de arte, faz de sua casa uma galeria de livros, máscaras, fotografias e esculturas. Marcas de suas viagens, seu diplomático bom gosto. Joaquim é no Brasil um quase solitário colecionador de fotos. Pouca gente terá tamanho acervo particular de fotografias. Eu havia morado muitos anos fora do Brasil, uns sete anos, aí eu cheguei com uma curiosidade muito grande de ver o que era a fotografia brasileira, o que os fotógrafos brasileiros fotografavam, porque também eu tinha um conhecimento muito da fotografia brasileira através do fotojornalismo. E eu tinha certeza de que havia muitas outras tendências fotográficas que estavam pouco divulgadas ou bastante escondidas em uma fotografia até meio marginal, de que as pessoas não tinham conhecimento. Então, o meu objetivo foi esse, foi de buscar a variedade, a diversidade. Em primeiro lugar, obviamente, a qualidade da fotografia. E aí a coisa foi se acumulando a tal ponto que eu hoje, por exemplo, tenho 711 fotos de 70 fotógrafos brasileiros. Por exemplo, eu tenho aqui uma série de fotos do Alair Gomes, que faz as fotografias na praia, né? E o tema dele é sempre a praia. Tenho aqui também para ilustrar uma foto daquele que é o mais conhecido, o famoso fotógrafo brasileiro no exterior, que é o Sebastião Salgado, que mora em Paris. É uma foto muito bonita que ele tirou no Nordeste, dos garotos numa casa brincando com pedaços de ossos. Cito um outro fotógrafo que é uma tendência inteiramente diferente, que é o Carlos Moreira, que é um fotógrafo intimista que mora em São Paulo. Essa daqui é uma série que ele fez aproveitando a luz de inverno em Santos. É um facho de luz entre dois edifícios. Aqui são as sombras dos edifícios. Aqui é a sombra dele próprio. Isso aqui, então, seria também um autorretrato, né? Aí passa para uma outra coisa inteiramente diferente, que é uma fotografia fotojornalística do Milton Guran, que é um fotógrafo da Ajo, que hoje está no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Jogo do Javari. Kamayurá Suiá, Parque do Xingu. Aqui, por exemplo, eu tenho fotos do Paulo Pires, que é um fotógrafo brasileiro que mora em Bruxelas, na Bélgica. Essa é uma série de nus que é uma especialidade deles. Ele se aprofundou muito e de forma muito competente, técnica, esteticamente, nesse tema dos nus. Então, aqui você tem uma mulher, os seios, a luz, bem em cima do colo dela, o rosto assim para baixo. Agora passo, por exemplo, para uma outra fotógrafa, que é a Ana Regina Nogueira, do Rio de Janeiro. E é uma fotógrafa que se interessa muito pelo movimento. E é um tipo de fotografia que a gente poderia denominar, assim, de instantânea. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos de jovens fotógrafos, e por isso mesmo não muito conhecidos, mas que nem por isso, tampouco deixam de ter um trabalho excelente. É, por exemplo, a Rosângela Renó, que é uma fotógrafa de Minas, de Belo Horizonte, que faz um trabalho com o negativo. Às vezes, ela risca, ela interfere no negativo. E é parte também da proposta estética formal dela, mostrar os furinhos e o próprio nome do filme, o número do filme que ela bateu. Uma outra fotógrafa jovem de São Paulo é a Bettina Musati, que também é uma fotografia, assim, muito espontânea, mas de um grande conteúdo formal. Aqui é uma foto tirada contra o alto num parque, as pessoas aqui, um guarda-chuva, mas, sobretudo, o que ela quis foi mostrar esse emaranhado de galhos. Isso provavelmente foi no inverno, uma composição, assim, intrincada e muito atraente, do ponto de vista formal. Esse aqui é um trabalho do Vladimir Fontes, que é um jovem fotógrafo também de São Paulo. Isso aqui é um reflexo. Aqui, olha, aqui tem... E, ao mesmo tempo, é um autorretrato. Aqui tem a própria imagem dele e esses cavalos. Isso aqui é um vidro, tem umas sombras, umas árvores de uns prédios. Agora, aqui, realmente, uma miniatura. Essa foto é de uma moça de origem japonesa de São Paulo, uma jovem fotógrafa chamada Lúcia. É uma coisa muito pequena e ela faz esse tipo de foto, uma coisa mínima, parece quase uma medalha, né? Quase um 3x4. Eu a conheci no ano passado, em Ouro Preto, na Semana da Fotografia. Bom, o meu olhar é também um olhar obsessivo, como eu acho que de muitos fotógrafos, eu vou atrás, eu busco, eu me... Eu fico com aquilo na minha cabeça e fotografo muito aquilo, várias vezes. É um trabalho muito serial o meu. Eu pego um tema e fico repetindo aquele tema, eu fico me envolvendo com aquilo, mergulhando naquilo, e aí depois eu depuro. Tantos olhares, tantos cliques, tantas versões. A fotografia registra e desnuda o olhar do fotógrafo. Graça Seligman foi jornalista. Converteu-se a fotografia. Passeou seu olhar sobre as coleguinhas. Revelou segredos. As moças do texto ocuparam espaço da imagem com muita sensualidade. Paula Simas registra as cenas da política. Lula e Ulisses. Diretas. Congresso em tempo de polícia. Faz foco no outro lado da vida. Juarez Cavalcante, no Rio de Janeiro, fotografa artistas e gente de cinema. Fotografado por Randan, Januário Garcia, militante do movimento negro, faz a arte de registrar sua gente. Virgínia Drummond, de São Paulo, fotografa grafites e favelas. O fotógrafo não é detentor de um único olhar e nem de uma única direção para esse mesmo olhar. Mas ele é um cara capaz de ver a vida de maneiras diferentes. Porque na realidade, fotografia é a revisitação do banal. É uma viagem pela luz, né? E pelo universo aparentemente reduzido da minha casa. Isso se chama paisagem doméstica. É um ensaio que foi feito durante anos. Outra coisa que as pessoas no Brasil precisam acabar um pouco é com essa pressa de fazer as coisas, de acabar os negócios. O grande prazer é exatamente o fazer. Enquanto você faz. Quando está pronto, até perde uma certa graça. Porque vem aquela chateação, vocês sabem disso, lançar filme, comparecer, dizer coisas o tempo todo sobre o seu próprio trabalho. Ele, pra mim, ele se extingue na hora em que eu põe ele no papel, que ele acaba e que as pessoas veem e gostam ou não gostam. Porque o perigo dessas coisas é a gente carregar o cadáver da obra, né? Permanentemente é aquela coisa e tal. Isso foi feito durante o 74, 82. São pedaços, são fragmentos que às vezes se tornam quase abstratos, né? Não são nem perceptíveis o que é exatamente a coisa. Eu, como sempre fui ligado em quadrinhos, ilustração, parará, eu acho que eu sempre quis fazer fotografia de uma maneira que me permitisse ilustrar, desenhar com a fotografia. O computador pinta, aparece com uma ferramenta extremamente poderosa. Nesse sentido, de você poder criar, criar uma imagem independente de uma situação real que aconteça. O computador é capaz de ler um sinal de vídeo e congelar um instante desse vídeo, uma imagem fotográfica através de vídeo, e te permite interferir nessa imagem de maneiras surpreendentemente novas, né? Numa analogia com o processo fotográfico tradicional, é como se você tivesse o poder de ir no grão da foto e, enfim, interferir em cada grão do que compõe a tua imagem, tá? Acho que a fotografia está destinada a permanecer, mas como uma coisa artesanal, né? Uma expressão própria. Acho que a função que a fotografia ocupa hoje vai ser ocupada por uma... uma reunião dessas tecnologias todas. VT, computadores, hologramas, tá? O computador remete a fotografia para o território da invenção. Nada é impossível. Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Centro da América do Sul. Beleza natural e pulsar místico se misturam. Lá também estão os caçadores da alma e de imagens. O grupo de turistas mineiros curte a viagem fotografando tudo. Levará para Camanducá e Ocambuquira paisagens e pessoas. A câmera de vídeo já marca presença, como o rival das xeretas. Mas é lembrança de vida curta. O prazer está na foto. O foco que se dane. A câmera de vídeo já marca presença, como o rival das xeretas. Deste Brasil Central, as imagens de índios e pioneiros vem da câmera de Walter Sanches. Mistura de fotógrafo e antropólogo, registrou como chefe da aldeia dos Carajás imagens de índios. Como fotógrafo em Brasília, fez as imagens do Brasil dos tempos do milagre. Testemunho de nossa época, Sanches guarda com fino olhar em imagens afetuosas, engraçadas, caústicas, irônicas, verdadeiras, a saga da colonização brasileira. Pantanal. Nesse universo, vive há mais de 20 anos o sueco Arne Suxdorf. A câmera é sua arma. O olhar, sua alma. Foi chamado de Nações Unidas, não? Trabalhando no Rio, com o Cinema Novo. Com o cinema no Rio, com o Alro Chavo, todo o dia. E depois, minha apassionou para Pantanal. E não pode largar Pantanal depois. E assim, tan fantástico. Me vi o que está acontecendo, olhando o que está acontecendo, estragando, acabando. Me acabando mesmo. É uma loucura total. Esteve lá no... Muitas vezes, uma fotografia pode falar mais que mil palavras que estão aqui, de fato. E não é fotos românticas, assim. Estão muito sensuais, não é, o fotos. Mas, em fato, esta é a nossa realidade. Uma parte da nossa realidade que está ficando destruída. Não pode ficar destruída. Isso não pode acontecer. Ou pode? Eu adoro pinturas abstratas. Adoro Van Gogh. Adoro... Me acho que o foto, o fotógrafo deve distribuir. Não faz coisas muito abstrativas. Aqui é a realidade, tá? Um livro ordena fragmentos desordenados da memória. Duas frases, ali citadas, revelam sua visão do mundo. O homem precisa aprender como é trançada a teia da vida, antes de colocar os dedos sobre ela. Ivar Tradgar A alegria de contemplar e de compreender. Esta é a linguagem que a natureza me ensina. Albert Einstein Sebastião Salgado encerra este vídeo. Mineiro, que vive em Paris, documentou a fome na África e a febre do ouro em Serra Pelada. Tem prêmio de melhor fotógrafo do mundo. O meu material de base são... Eu trabalho com quatro câmaras, com quatro lentes, sendo uma 28mm, duas 35mm e uma 60mm. Fotógrafo não é um cara rico. Seu obrigado é aceitar muita encomenda, fazer muito tipo de trabalho para a sua subsistência. Então, às vezes, eu aceito implementos em cor. Cada vez menos. Eu tento fotografar cada vez menos, porque eu não sou um fotógrafo em cor. Eu sou um fotógrafo preto e branco. Quando eu fotografo em cor, no fundo, eu faço uma fotografia preto e branco colorido. Então, a diferença é imensa de uma fotografia realmente colorida. Você tem fotógrafos aqui no Brasil, por exemplo, com o Miguel Rio Branco, que é realmente um fotógrafo em cor. O Miguel, ele tem uma concepção de cor, ele sabe, ele vai na realidade, ele entende cor. Eu não, eu não entendo. Eu prefiro trabalhar em preto e branco. Eu acho que eu consigo compreender muito mais, entrar muito mais na emoção das pessoas, na realidade da fotografia em preto e branco que em cor. Cor, para mim, me distrai muito mais do que me ajuda. Em 1983, eu vim no Brasil e estava uma seca imensa no Nordeste do Brasil. Eu fiz um trabalho e em 83, um outro fotógrafo da Magno, chamado Crise Steele Perkins, um em inglês, tinha estado na Etiópia também. Em 83, já existia a fome na Etiópia. Então, eu pensei em fazer um trabalho sobre o problema da fome, porque finalmente, rapaz, a época que nós estamos vivendo com tecnologia fantástica, onde os americanos têm uma nave espacial capaz de se deslocar em peso fantástico, levar não sei quantas pessoas no espaço, fazer coisas fabulosas, entrar com essa mesma nave na atmosfera, aterrissar. Os russos começaram a colocar em órbita com o foguete de energia deles 100 toneladas de uma vez. Você pegar todos os países do norte da Europa, onde, no mínimo, existe um computador por casa, uma época onde a sociedade tem total florescimento tecnológico, contraditoriamente, a época também onde existia mais gente morrendo de fome no mundo. Então, eu tomei a decisão de fazer esse trabalho. Acho que era o momento de fazer esse trabalho. E eu fui para a Etiópia primeiro, depois fui para o Sudão, vim para as províncias norte da Etiópia, liberada pela guerrilha, para a província do Tigre, para o Mali, para o Chade. E trabalhei durante 15 meses e fiz uma reportagem. Agora, essa reportagem, a finalidade não era de dar má consciência a ninguém. A finalidade dessa reportagem era de dar uma base de discussão, uma base de reflexão sobre o problema do homem, porque esses países já viram numa miséria tão terrível, tão dura. Não existe mais nenhuma capacidade de decolagem desse país. E que toda a possibilidade de desenvolver, de eliminar com todo o problema da fome, de eliminar com o deserto, ou pelo menos de parar a desertificação desse país, que o deserto em 10 anos avançou mais de 200 quilômetros, e linha reta desceu ao sul, essa possibilidade vem dos países do norte. Então, a finalidade desse trabalho foi dar uma base de reflexão, uma base de discussão. Esse trabalho foi doado para várias organizações humanitárias. Fizemos várias exposições, fizemos um livro, fizemos filme a partir de fotografia, e que esse trabalho foi para dar uma base de discussão. Eu acho que a maneira da gente, que nasceu por aqui, e de olhar o povo da gente, e quando eu falo o povo da gente, é o povo da América Latina, é o povo da África, é o povo da Ásia, e mesmo o povo dos países desenvolvidos, mas que pertence ao grupo pelo qual a gente faz parte, o grupo de imigrantes, toda essa coisa. É outra maneira, é uma maneira, eu acho, muito mais doce. É a maneira da gente, você entende? Por exemplo, se for trabalhar no Irã, você tem que aceitar uma realidade, uma verdade dos cheitas do Irã. Você não pode chegar no Irã e criticar o Khomeini, acreditando que o Khomeini é um monstro, um bandido, uma representação do diabo, que na realidade, pô, existe uma verdade do Irã. Existe uma razão de ser cheita no Irã. E quando você julga, com o ponto de vista dos Estados Unidos, ou da França, ou da Alemanha, parece completamente falso. Mas vai perguntar ao Irã e o que ele é cheita, por que ele acredita no Khomeini, ele tem uma razão 100%, a verdadeira de acreditar no Khomeini. E você, como fotógrafo, saindo lá, você que tem que tentar entrar na pele do Khomeini, respeitar o ponto de vista dele, não vir com um molde daquela realidade, você não pode vir julgar, você tem que vir aprender. E aí, a sua maneira de ver vai ser outra. A sua representação dessa realidade vai ser completamente diferente. Eu acho que aí a gente está muito melhor equipado que qualquer outra pessoa, de qualquer outro país desenvolvido, para compreender uma realidade dessa. Eu acho que é aí que é a diferença. Eu acho que existe muito mais o imperialismo cultural. uma maneira de julgar dos países do Norte do que qualquer outra coisa. E que, no fundo, se eu pudesse dizer colonização do olhar, eu acho que seria muito mais uma doçura do olhar. Outra maneira de entrar na realidade. Nos anos 30, o pessoal saía dos países desenvolvidos, ia para a China, ia para a América Latina, ia para o Porta-Onde, você entende? O fotógrafo chegava com uma certa quantidade de informação sobre a realidade que ele ia fotografar. O fotógrafo coordenava bem a luz. O fotógrafo entendia um pouquinho de composição. E ia para uma realidade qualquer. Quanta coisa acontecia em frente dele, ele captava um momento mais forte daquela realidade, que você poderia chamar de momento decisivo, que foi o princípio do momento decisivo, anunciado pelo Cartier-Bresson. Eu acho que isso não é mais verdade. Isso passou. E hoje, o conceito que você deveria, talvez, anunciar para substituir seria o conceito do fenômeno fotográfico. É que você vai para uma realidade, você não pode ser mais o iluminado. Você não pode ser mais a pessoa que tem todas as informações, a pessoa que vem para julgar. Você tem que ficar dentro do fenômeno fotográfico, você tem que participar, você tem que ser assimilado, você tem que ser aceito. E você tem que continuar fotografando, até que você vai chegar no momento de ápice desse fenômeno. E você vai ter a fotografia mais forte, a melhor fotografia, necessariamente. No fundo, você vai atingir, se você considera que você tem uma parábola, que você está fotografando numa curva, chega um momento, o Cartier-Bresson tocava essa curva pelo lado de fora, como se você tivesse tirado uma tangente, um ponto de zero da tangente, então, nesse momento, seria o momento mais forte da fotografia. Eu acho que hoje, você é obrigado a ir nessa mesma parábola, pelo lado de dentro. Você tem que ir participando, você tem que ser aceito, você tem que respeitar as pessoas que estão fotografando, você tem que compreender e explicar por que você está fotografando. Nesse momento, sua fotografia, eu acho, vai ser muito mais forte que a fotografia do momento decisivo. Vai ser a fotografia muito mais mística, tem uma fotografia onde você tem muito mais respeito pela pessoa que você fotografa. Eu acho que essa nova corrente, é a nova escola de fotojornalismo, que vai substituir, está substituindo a escola de fotojornalismo criada pelo Cartier-Bresson, e que foi o início da magna da agência para quem eu trabalho. Existe muita gente que acredita que fotografia é arte. Eu acho que fotografia não é arte. Fotografia não é cinema, fotografia não é pintura. Fotografia é fotografia. É uma maneira completamente diferente, uma maneira outra, você tem, de conceber a realidade. Olha, é o único tipo capaz de pegar uma fração de segundo de uma realidade e captar o que tem mais forte nessa fração de segundo é o fotógrafo. O pintor tem um ano para realizar uma tela. O cineasta, de uma maneira geral, ele monta o filme dele, ele prepara o filme dele, ele sabe o que ele vai filmar antes. O fotógrafo, de uma certa maneira, também ele vai para uma realidade mais ou menos sabendo o que ele quer da realidade. Mas é tudo surpresa para o fotógrafo. É tudo... criado no último minuto, quase. Então essa vivacidade do fotógrafo, essa capacidade do fotógrafo de assimilar uma coisa e reproduzir imediatamente a imagem, é só o fotógrafo que tem. A fotografia é outra coisa. A fotografia é outra coisa. O fotógrafo que tem mais de uma coisa. O fotógrafo que tem mais de uma coisa. É tudo surpresa para o fotógrafo. É tudo surpresa para o fotógrafo. É tudo surpresa para o fotógrafo. O fotógrafo que tem mais de uma coisa. É tudo surpresa para o fotógrafo que tem mais de uma coisa. É tudo surpresa para o fotógrafo que tem mais de uma coisa. O fotógrafo que tem mais de uma coisa.